Deixa eu dar um recado pra você, a ONG Viver tá precisando da nossa ajuda, viu? Pra deixar a Páscoa das crianças ainda mais doce. Então existe um aplicativo que chama Retornar. Entra no site retornar.com.br e você vai entender certinho como é que funciona. Retornar.com.br Pras pessoas que moram em Londrina, você pode também levar sua doação de ovo de Páscoa, com a caixa de bombom, pode entregar as doações, os chocolates diretamente na sede da ONG Viver, que fica na rua Lucila Balalai, número 391, na cidade de Londrina, tá? De segunda a sexta, no horário comercial. Entra lá no site retornar.com.br, você vai entender todo o processo pra você ajudar a ONG Viver. Tá bom, queridos?